Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Tudo o que você gostaria de saber sobre. As lives estão promovidas pela GDC, a Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biosciências da Unesp de Botucatu, e trazem para vocês diversos bate-papos com pesquisadores de áreas diversas para falar um pouco sobre a Covid-19. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor François Noël, onde sejam todos bem-vindos a mais uma live da Rio de Janeiro. Hoje ele vai conversar conosco sobre quais alternativas temos para o tratamento farmacológico da Covid-19 no Brasil. Será que temos mesmo? O professor François Noël se envolve em pesquisas na área de farmacologia bioquímica e molecular e participa ativamente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, incluindo o desenvolvimento de atividades de divulgação científica. Professor, em nome da GDC e da diretoria do Instituto de Biosciências da Unesp de Botucatu, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de participar hoje desse bate-papo. Inicialmente o senhor vai fazer uma explanação e depois os nossos participantes, via o nosso chat do YouTube, poderão encaminhar perguntas. Então, por favor, fique à vontade para iniciar essa live. Bom dia. Só um instante. Bom dia a todos. Obrigado, Adriana, pelo convite. Obrigado ao professor André Pupo, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Então, como você bem disse, nós vamos agora abordar um pouco uma questão muito atual, muito polêmica ainda, que é a questão de quais alternativas nós teríamos mundialmente, mais especificamente no Brasil, para o tratamento da COVID-19. Primeiramente, para quem, eu sei que o público desta vez não é somente o público de farmacologista ou de pós-graduando, mas também do público em geral, então alguns aspectos mais gerais são importantes no início, né? Então, a COVID-19 é uma doença, uma nova doença que é provocada por um vírus, chamado de SARS-CoV-2, proveniente da sigla inglesa, Severed Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Como você sabe, esse vírus foi detectado primeiramente na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, e em março a OMS colocou que essa epidemia tinha atingido o grau de pandemia, alcançando o mundo inteiro, né? É importante falar um pouco dos sintomas da cronologia da doença, para entender alguns aspectos da farmacologia que vamos discutir. Então, os principais sintomas da COVID-19 são a tosse seca e uma febre entre 38 a 40 graus. Interessentemente, algum estudo francês e belga mostrou que em uma população de 420 internados, a grande maioria, 85%, apresentava também uma perda de olfato e de agnosia, né? De paladar. Então, isso seria, de certa forma, um diagnóstico um pouco diferencial. Os sintomas mais graves são dor no peito e dificuldade respiratória, que, com certeza, isso é um sinal que tem que procurar imediatamente um hospital. Em torno de 14% de pacientes infectados apresentam sintomas considerados graves. 5% entra no estado crítico que necessita a internação no CTI. Quanto à cronologia da doença, se contarmos o primeiro dia da infecção, em torno de seis dias depois aparecem os primeiros sintomas, né? Na realidade, a incubação pode ir até 12 dias. O período crítico, onde a doença realmente pode entrar numa espiral de gravidade muito grande, é em torno de uma semana depois do início dos primeiros sintomas. Então, uma grande questão a discutir, está sendo discutido no momento, será que o tratamento deve ser feito quando a pessoa já está com sintomas graves, ou de uma forma um pouco mais precoce, com sintomas ainda leves ou moderados? Nós sabemos que a COVID-19, vou considerar nesse artigo recente publicado na Science, é uma doença ainda pouco conhecida. Apesar da velocidade muito grande com a qual a ciência está correndo atrás de novos detalhes sobre essa doença, ainda tem muitos pontos de trolagem. Então, esses autores dizem que, na verdade, nós não temos ainda uma boa descrição da doença, e é uma doença que a humanidade nunca vê alguma coisa parecida, o que, evidentemente, dificulta a terapêutica. Todo mundo sabe, evidentemente, até pelo nome da doença, uma doença que seria prioritariamente pulmonar, ou seja, nós temos uma intensa inflamação dos pulmões, que seria responsável, pelo menos em grande parte, pela dificuldade de oxigenação do sangue. Porém, cada vez mais aparecem elementos que nos mostram que outros órgãos envolvidos. E, mais recentemente, se considera que um dos elementos importantes para determinar a gravidade da doença e a progressão é a presença de microtrombose e de mortes por embolir pulmonar. Nós não sabemos ainda os mecanismos, mas uma coisa interessante é que os receptores aos quais o vírus se fixa, que vamos mostrar logo depois, esses receptores são, predominantemente, encontrados nos capilares dos pulmões, mas também no endotelio dos vasos e também nos rins. Por isso, vários pacientes necessitam de apoio para o funcionamento dos rins. Eu não vou entrar em detalhes sobre a biologia do vírus, mas vou chamar a atenção sobre essas proteínas, esses espinhos, que são importantes para a fixação do vírus à célula do hospedeiro. Esses espinhos seriam considerados o receptor principal ao qual vai se fixar, que é uma enzima que existe, então, na membrana celular, que é uma enzima conversor da angiotocine 2. E também há a necessidade de uma protease que vai, de uma certa forma, fazer uma digestão limitada desse trímero de proteína. Aqui nós temos, então, o ciclo de vida do vírus. Primeiramente, então, nós vamos ter a fixação do vírus à célula, através, principalmente, desse receptor, enzima de conversão da angiotocine 2. Depois, vai entrar na célula, vai haver, então, o desenrolamento do vírus, vai ter a replicação, quando vai, então, aumentar rapidamente o número de vírus dentro da célula. Depois, ele vai se reconstituir e vai ser, então, liberado para fora da célula. Podemos, então, entrar no assunto mais direto dessa apresentação, que são as alternativas farmacológicas. E aqui, eu preciso deter duas estratégias que, a priori, nós podemos ter. Essa é uma pergunta frequente. Quanto tempo levaria para um fármaco novo? Então, uma estratégia seria, em tese, uma descoberta de um novo fármaco. E outra estratégia, que não vamos discutir mais, em detalhe, é o reposicionamento. Por que o fármaco novo não seria viável na situação atual? Por quê? É um processo extremamente demorado, em média, 11 anos, e muito custoso. De novo, uma média, uma avaliação de um bilhão de dólares. Por que isso? Porque, inicialmente, parte de uma ideia e, dentro de uma estratégia mais clássica, que é dirigida a um alvo molecular, se sintetiza uma grande quantidade de substâncias, aqui, por uma questão de dados, vamos usar 10 mil substâncias, que vão ter que ser analisadas, inicialmente, no laboratório, em tubos de ensaio, em culto de célula. E, depois, algumas delas, vocês podem ver esse funil, tem essa espiral, que é um funil, uma quantidade menor de substâncias selecionadas, vão também ter que ser administrados animais de laboratórios, para ver a eficácia e para ver modelos de doenças, por exemplo, no caso da Covid-2, seria um camundão infectado com o vírus, mas também para avaliar a segurança. Depois, então, de um conjunto de dados que leva de 3 a 6 anos, o órgão regulatório, o FDE, o Anvise no Brasil, ao avaliar os dados, permitiria a administração ao ser humano, que, evidentemente, é um grande passo, um passo arriscado. O número menor de substâncias, então, entra nesses estudos, que nós chamamos de estudo de fase 1, voluntários sadios, avaliação da segurança, fase 2, doentes, o número ainda pequeno, para avaliar a eficácia, e fase 3, que é um número grande, 1.000, 3.000 pacientes, para uma definição final da eficácia e da segurança. Depois disso, de novo, você vai pedir ao FDA autorização para entrar no mercado, e isso é uma avaliação muito criteriosa, não somente da eficácia, como também da segurança. Então, vocês podem ver que esse processo não atenderia à urgência atual que nós estamos enfrentando. Então, o que todo mundo está procurando no momento é o reposicionamento de fármacos. Então, qual é o conceito? O conceito não é novo, é uma estratégia que busca descobrir novas aplicações para um fármaco já existente, aplicações que não foram previamente referenciadas. no momento nós estamos considerando o reposicionamento de uma forma estricto senso, ou seja, de fármaco que já estão registrados, já estão aprovados para um determinado uso terapêutico. Por quê? Porque aí ele já teria que completar todas as etapas que nós mencionámos antes e já estaria, na realidade, em farmácias, né, de uma aplicação mais imediata. O conceito latucense também envolve substâncias que já percorreram alguns passos daqueles que eu mencionei, mas que nunca tiveram o registro finalizado. No caso do remdesivir, então eu vou colocar aqui alguns fármacos que são estudados fortemente ao redor do mundo, em função, também chamando a atenção sobre o fato de ter ou não registro no mundo e no Brasil. Então, o remdesivir, que eu vou falar muito rapidamente no final da apresentação, não tem registro em nenhum lugar do mundo. O favipiravir é uma substância que é registrada somente no Japão para o tratamento da influência comum. O camostat também tem o registro unicamente no Japão para diversos usos, entre outros, a pancreatite. Esses três fármacos não têm registro no Brasil. Então, nós vamos focar mais nessas quatro substâncias que já têm o registro no mundo inteiro e também no Brasil. Então, vou falar principalmente no início da cloroquina e sulfada de hidroxicloroquina, vou comentar isso em detalhe depois, então, depois um pouquinho de lopinavir e tonavir, da invermectina e da nitazoxanida. Vou começar então pelo fármaco que foi o sujeito, o assunto de uma revisão que nós publicamos em 30 de março, foi publicada 8 de abril, onde vocês podem encontrar, então, já publicado uma revisão sobre a história, o racional, detalhes sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Na realidade, esses dois fármacos têm uma história muito longa de uso. A cloroquina, ela foi, então, seu uso inaugurado em 1934. A cloroquina é uma 4-aminoquinolina que foi utilizada para o tratamento da malária. 20 anos depois, o FDA aprovou o uso de um derivado e somente uma hidroxilação aqui na cadeia final. Essa síntese foi feita visando uma maior segurança. Mas é importante chamar a atenção, então, que a hidroxicloroquina é uma entidade química, é um fármaco diferente da cloroquina, muito aparentado, mas é diferente. Enquanto, tem muita confusão na televisão, nos jornais, que falam de cloroquina com a hidroxicloroquina, então, tem uma confusão que nós não podemos fazer pelas razões que eu vou explicar depois. Bom, então, eu vou, primeiramente, falar um pouco dessa dupla cloroquina, mas com mais ênfase, hidroxicloroquina, fazendo aqui a sinopse dessa primeira parte. Então, uma revisão publicada em 2007, dados in vitro sobre a eficácia para esse vírus SARS-CoV-2, dados clínicos chineses, depois do primeiro estudo francês, que foi assunto de muita polêmica, e depois algumas mecanimizações que são propostas para explicar essa mecanimização. É interessante saber que, em 2007, o grupo do professor Didier Raul, na França, na Marseille, publicou uma revisão, revisando estudo de diferentes laboratórios ao redor do mundo, sobre o efeito da cloroquina e da hidroxicloroquina, num largo espectro de bactérias, fungos, vírus, inclusive o vírus SARS-CoV, poderíamos chamar de SARS-CoV-1. Então, isso há 13 anos atrás, certo? Ele, inclusive, previa, nessa revisão, que talvez essa substância se tornaria ferramentas para novos vírus que poderia chegar. Primeiro estudo chinês, muito interessante, foi publicado, então, em 4 de fevereiro desse ano, mostrando que a cloroquina in vitro, ou seja, em células em cultura, infectada com o vírus SARS-CoV-2, era capaz, aqui numa única concentração, de diminuir a entrada do vírus e também a replicação do vírus. Esse segundo estudo, também chinês, publicado em 9 de março, tem dois aspectos muito interessantes. Primeiro, eles fizeram a famosa curva-concentração-efeito que os farmacologistas tanto gostam, ou seja, se avalia a fase de concentração na qual o fármaco tem seu efeito, no caso, inibição do vírus dentro da célula. Primeiro dado importante, mostrar que a hidroxicloroquina, nesse esquema, era sete vezes mais potente do que a cloroquina, ou seja, seus C50, a concentração necessária para produzir 50% do efeito, era sete vezes menor, portanto, ativa em concentrações menores do que a cloroquina. E, de forma muito interessante, esse estudo, utilizando um modelo relativamente sofisticado de farmacocinético populacional, já propus um esquema terapêutico, é interessante ver que esse esquema terapêutico está sendo utilizado em alguns dos estudos clínicos que estão agora ocorrendo, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países. Então, esse é um paper muito importante. O outro paper, na mesma linha, não vou entrar em detalhes, porque não traz muita coisa diferente, também na China, e aqui, o trabalho do Gao, em 19 de fevereiro, é um pequeno trabalho que relata, simplesmente, sem mostrar os dados, o FAD-TERRAVIDO-15 em ensaios clínicos na China, e relatando que, aparentemente, 100 pacientes tiveram uma melhora nos sintomas da pneumonia, aqueles que estavam usando cloroquina ou hidroxicloroquina. Isso levou, então, uma comissão de sábios da China, do National Health Commission, e promulgar, na sua versão 6 do Guidelines, que são, na verdade, os protocolos propostos por uma comissão nacional de saúde chinesa, de incluir a cloroquina dentro da substância que poderia ser utilizada no tratamento da COVID-19. E aí vem o famoso estudo do professor Raul na França. É um estudo que foi publicado 20 de março e que foi muito discutido, inclusive, baseado nisso que o Trump, nos Estados Unidos, disse que talvez tinha uma substância que podia resolver. É um estudo que tem muitas limitações, muitas críticas, não vou aqui entrar em detalhamento muito grande nessas críticas, para os interessados eu coloquei alguns aspectos importantes aqui, e o próprio professor era ciente dessas limitações, é um trabalho que não havia um controle, ou seja, qual seria a evolução natural da doença, para ver se o efeito que eles mediram era devido ao medicamento ou simplesmente a resolução natural da doença. Mas, uma das últimas frases eu achei interessante, eu concordo com ele, que no contexto atual, veja bem, nós estávamos já em 20 de março, que foi publicado, mas já havia uma divulgação desses dados na internet, que no contexto atual, achava que era importante colocar esses dados para a comunidade científica, e cada um ia fazer sua avaliação, e certamente, eventualmente, avaliar que isso era merecedor de um estudo mais aprofundado. esse grave muito mal interpretado, rapidamente, vou falar porque da importância das muitas mais interpretações que foram divulgadas na mídia. Nós tínhamos, então, aqui, um recolhimento de um swab nasofaríngio, e os pesquisadores avaliavam, nessa secreção, a presença de vírus através daquele teste que você já ouviu falar na televisão, que é o PCR. E, ao longo dos dados dos dias, avaliavam, então, quantos pacientes ainda tinham vírus vivo no nasofaríngio. E vocês podem ver, desculpa que aqui o mouse é meio complicado, não tem apontador, no grupo controle havia uma pequena diminuição depois de seis dias, natural, no grupo que recebeu somente hidroxicloroquina, havia uma diminuição de 60% da presença de vírus nessas secreções, que podia ser uma diminuição da capacidade de infectar outras pessoas através do ar expelido, das gotículas de saliva, e em seis pacientes, olha só, somente seis pacientes que receberam uma associação hidroxicloroquina e azotromicina, depois de cinco dias, não havia mais nenhuma presença, nesses seis pacientes, nenhum deles apresentava ainda vírus. Então, isso foi mal interpretado por falha técnica ou por razões políticas, dizendo que tinha uma substância 100% eficaz, o que, evidentemente, não é o caso, inclusive porque aqui não se avaliou a eficácia da resolução da sintomatologia, mas a presença somente do vírus necessário, que é um dado também interessante, evidentemente. Bom, agora, depois que a gente pôde entender de onde que surgiu o interesse para a cloroquina e a hidroxicloroquina, de certa forma, uma história longa e curta também em relação ao COVID-19, é discussão de alguns mecanismos de ação. Interessante porque isso dá uma base racional, pelo menos, quanto à possibilidade de explicar os efeitos. Isso é importante em medicina, sobretudo em caso de substâncias experimentais, que pode haver uma decisão de utilizar uma substância, mas para isso tem que ter uma base de dados, inclusive dado racional. Então, aqui, uma revisão muito interessante, que não era, foi publicada, então, com um aspecto mais de doença inflamatória, não para vírus, mas uma revisão muito boa. O primeiro mecanismo seria que a cloroquina e a hidroxicloroquina é capaz de alterar a glicosilação desse receptor aqui, a famosa, então, enzima de conversão da ojotocin 2 e, portanto, dificultaria a fixação e a entrada do vírus na célula. Depois, nós sabemos que se as substâncias sendo básicas, elas aumentam o pH de endossoma e lisossomas, que é um pH normalmente muito ácido, e ao fazer isso atrapalha a maquinaria celular. Isso poderia explicar uma diminuição da infecção e replicação do vírus. Depois, o outro mecanismo de ação proposto, que foi visto in vitro, é que a cloroquina e a hidroxicloroquina era capaz de atuar no receptor do tipo tol-like e também nessa enzima aqui de nome muito extensa e complicada, nos dois casos, diminuindo a produção de citocinas, que são substâncias com propriedade inflamatória ou anti-inflamatória, quando é relargada em quantidade exagerada, pode produzir um processo inflamatório exagerado. E também haveria a capacidade de evitar a apresentação de alto anticorpos, que, no final das contas, ativaria a célula C. Então, isso permitiria diminuir a grande inflamação que nós encontramos, por exemplo, nos pulmões dos doentes. Haveria outros mecanismos, isso aqui já deu outro artigo, mas poderia talvez explicar pelo menos algum racional do uso do zinco que alguns médicos defendem. Foi mostrado alguns anos atrás que a cloroquina é o inóforo do zinco e o zinco tem algumas propriedades antivirais. Alguma coisa a mais, eu achei muito interessante esse dado, de novo, nessa revisão muito interessante de Schrezenmaier e Dörner, de que sabemos que, há algum tempo, que a hidroxicloroquina, apesar de não ser anticoagulante, ela tem efeito protetivo dos vasos, especialmente contra complicações trombóticas. Olha só, nós acabamos de mostrar no início, nesse trabalho da Sainz, que os médicos estão verificando muitas mortes por emboli pulmonar, por microtrombose. Então, poderia também ser um efeito adicional da hidroxicloroquina. Poderia, em tese, haveria um racional. Bom, por que há tantas controvérsias na mídia? Aqui, mas em outros países, na França, nos Estados Unidos. Primeiro, aspectos políticos, que claramente não vou entrar nesse ponto, mas você sabe que tanto nos Estados Unidos, o Trump, aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro, muito precocemente, ou prematuramente, levantaram a ideia de que nós tínhamos uma substância muito eficaz para o tratamento. Então, isso gerou, então, tudo uma discussão, o elemento político dentro da CES. Então, nós vamos nos deter aos dados farmacológicos que nos interessam, que são os aspectos de segurança e de eficácia. Vou começar pela segurança e todo médico sabe que primo non-nossere. Ou seja, primeiramente, você tem que ter cuidado em não prejudicar o paciente com o medicamento. Evidentemente, nós sabemos que todo medicamento tem efeitos adversos, então, o risco sempre existe, não existe um medicamento, um fármaco 100% seguro. Então, tem que avaliar esse risco e um balanço entre risco e benefício. e depois nós faremos da eficácia. Mas, primeiro, a segurança. Por quê? Porque também eu vejo muitas informações sendo repassadas que, a meu ver, não se sustenta baseado nos dados que nós temos. Por quê? Vocês já ouviram muito que a cloroquina, a hidroxicloroquina tem efeitos adversos, efeitos tóxicos graves, podendo levar à arritmia cardíaca, à morte, etc. Bom, mas, ao procurar os dados, ou seja, qual é a percentagem de pessoas que podem apresentar isso, qual é o risco, porque nós temos que quantificar farmacologia, medicina, são ciências quantitativas, certo? Bom, então, pegando de cara, um documento da Organização Mundial da Saúde, recente, em março de 2017, mas, portanto, não contaminado por possibilidade de ter contaminação política, porque, nesse momento, não havia ainda essa pandemia. Então, o que a Organização Mundial da Saúde emitiu nessa nota aqui sobre a cardiotoxicidade dos antimaláricos? Como eu falei, cloroquina e hidroxicloroquina foram, primeiramente, indicados para o tratamento da malária, prevenção e tratamento da malária. Então, o que se diz aqui? Alguns trechos textuais tirados desse documento. Então, centenas de toneladas da cloroquina já foram dispensadas desde 1950, fazendo com que a cloroquina seja um dos fármacos mais utilizados na história da farmacologia. e a cloroquina, apesar da sua considerável exposição da população à cloroquina, não teve relatos oficiais à OMS de mortes por acidente cardiovascular. Apesar de milhões de doses que foram ministradas, não tem nenhum relato de morte abrupta, não explicado que seria associada à cloroquina, apesar de que sabemos que essa substância provoca o tal de prologação do intervalo que tem, que é o indício de que essa substância pode provocar a arritmia do tipo torçada de poeta a qual pode levar à morte. Então, isso é muito diferente do que a gente está vendo em algumas matérias, que seja na televisão, que seja em jornais, e mesmo em artigos científicos. Outro dado aqui, que eu achei interessante, uma revisão do Jornal de Cardiologia Canadense em 2014, reavaliando, então, a possibilidade de cardiopatia, ou seja, doença cardíaca induzida pela hidroxicloroquina. Eles dizem aqui, o outro ponto que chama a atenção, que a hidroxicloroquina é usada preferencialmente em relação ao seu antecessor clorraquina, porque ele tem um perfil de tolerabilidade e segurança mais favorável. E aqui nós temos referências, ou seja, você pode ir aos dados que vão justificar essa afirmativa. Uma coisa que mais ainda me surpreendeu é essa aqui. Nós estamos agora falando de Brasil, Ministério da Saúde, sobre, então, uma nota do Ministério da Saúde em 2017, sobre o manuseio clínico da chikungunya. Olha só o que o Ministério da Saúde recomendou. Nós optamos por recomendar no tratamento dessa fase a hidroxicloroquina como primeira escolha, principalmente por ser um fármaco mais seguro. e olha só a dose recomendada pelo Ministério da Saúde, hidroxicloroquina, na dose máximo de 600mg por dia, ou seja, uma dose que não é maior do que aquela que nós vamos ver está sendo usado ou preconizado ou tolerado ou aceito para a COVID-2, só que por um período de seis semanas, ou seja, um período muito grande. olha só, quantas pessoas estão sabendo dessa informação? Isso não deixa a gente refletir sobre o fato de que será que a hidroxicloroquina é tão perigosa assim para essa questão de doença cardíaca? Evidentemente, primum non notere cuidados necessários, uso somente com indicação e cuidado médico. Hoje em dia, inclusive, a hidroxicloroquina só é vendida com prescrição médica. que não era o caso até pouco tempo. Se possível, após um eletrocardiograma para ver se o paciente tem alguma doença genética ou uma comorbidade cardíaca que faria com que pudesse ser mais perigoso dessa substância. Excluir o uso em pacientes cardíacos. Evidentemente, alguém que já tem uma taquiarritmia, uma arritmia cardíaca, não seria prudente administrar esse tipo de fármaco. E avaliar a possibilidade de interação medicamentosa. Isso é muito importante, mas os médicos têm como fazer isso, porque essa hidroxicloroquina e a cloroquina são metabolizadas através de citocom P4C50. Nós sabemos que a maior fonte de interação medicamentosa é se você tomar o outro fármaco que inibe essa metabolização. Assim sendo, uma dose X do medicamento do fármaco levaria níveis plasmáticos maiores do que esperado, porque você inibiu a metabolização. Mas isso é prática na clínica de avaliar essa possibilidade de interação medicamentosa. Bom, outra questão que às vezes se coloca, assim, tudo bem, talvez, mas em associação com a azitromicina, será que o perigo não é maior? Porque a azitromicina teria sido também relatada como um fármaco capaz de aumentar esse tal do intervalo que tem, que na realidade é um detalhe do eletrocardiograma, que não vou entrar aqui em detalhe técnico, mas é um alargamento do intervalo da repolarização da célula cardíaca e isso pode levar, se esse prolongamento é exagerado, a uma arritmia cardíaca potencialmente altamente perigosa. Veja aqui o que foi publicado em 29 de março de 2020 pelo American College of Cardiology, avaliando, então, o risco de arritmia cardíaca pela associação hidroxicloroquina e azitromicina. Eu peguei algumas, três pedaços de frase exatamente do jeito que está no site. Azitromicina não tem evidências farmacodinâmicas claras de que ele iniba aquele tal canal de potássio responsável pela repolarização rápida. Então, elege avaliar que não tem dados claros dessa dita capacidade de aumentar a prolongação do efeito do intervalo que tem. Tem um número muito limitado de dados sobre a segurança dessa combinação. Evidentemente, o fato de não ter dado não quer dizer que é seguro. Está dizendo que não tem suficientemente dado. e estudos em vivo em animais de laboratório mostram que não tem efeito aritmético sinérgico de azitromicina e cloroquina. Pelo menos em cobai, o fato de ter as duas substâncias juntas não aumenta o risco de aritmia cardíaca. Mas, evidentemente, o ser humano, ainda mais uma pessoa que já estiver em situação, com sintomas graves da doença com comprometimento renal e cardíaco pode ser mais perigoso. Bom, vamos então agora no ponto mais complicado que é sobre a eficácia. Fora aqueles estudos que eu já mencionei que era indicativo de que talvez pudesse ter algum tipo de efeito e, como lembra aqui, justificar ou embasar a decisão do chinês de incluir nos guidelines deles, na ausência de qualquer fármaco disponível para esse tratamento. Eu diria, resumindo, nós temos alguns estudos positivos, outros negativos, mas todos os estudos até agora publicados têm severos viés experimentais e críticas. Eu vou citar aqui dois que indicariam algum tipo de efeito. Esse estudo, também do grupo do francês, lá no mesmo grupo, com um estudo com 80 pacientes, mas um estudo observacional, sem controle, ele já observaram, então, uma mais rápida eliminação da presença do vírus nas secreções nas ofaringes. médicos, mas tem várias críticas. Um estudo chinês, é um estudo com 62 pacientes com Covid-19, todos, dessa vez, bem diagnosticados, e é um estudo clínico um pouco melhor, porque ele é randomizado, ou seja, tem uma comparação entre os pacientes que não receberam e droxicloroquina e aqueles que receberam. É a forma tradicional de poder avaliar se tem um efeito do fármaco. Mas é um estudo pequeno, houve uma maior rapidez em recuperação da temperatura, recuperação do sintoma da tosse, então, são sinais de que poderia ter algum benefício. aqui uma série de cinco estudos que, ao contrário, relatam resultados negativos. Todos esses estudos têm várias críticas a serem feitas, não temos aqui tempo para isso. Primeiro estudo, do Shen, mas é o outro Shen, um estudo piloto, se não me enganeço que só tem o resumo em inglês, está em chinês, então fica difícil. Um segundo estudo é um estudo que é quase randomizado, esse estudo aqui, o terceiro, já os pacientes extremamente graves que necessitavam de oxigênio, é uma discussão que nós vamos ter depois, será que temos que administrar em doenças já com sintomas graves na UTI ou com sintomas precoces, isso é um elemento, ao meu ver, muito importante. O outro estudo aqui, com veteranos de guerra dos Estados Unidos, também tem viés, estudo retrospectivo, enfim. E aqui, o outro estudo aqui no brasileiro, onde foi usado cloroquina e não hidroxicloroquina e as pessoas, então, vários deles já tinham um nível de sintomas relativamente graves. Bom, então, a grande questão, a hidroxicloroquina funciona ou não? Eu diria o seguinte, torcemos para que sim, mas que todo mundo torce e às vezes com um pouco de exagero, para que a hidroxicloroquina ou qualquer outro fármaco tenha uma eficácia e que possa ajudar nesse momento onde nós não temos medicamento validado para sua eficácia contra a COVID-19, nós não temos vacina, mas não sabemos. Por que não sabemos? porque nós não temos evidências clínicas seguras. Veja bem, essa aqui é clássico, em quem estuda, então, medicina baseada em evidência. As opiniões, as ideias, tem um nível de evidência mais fraco. Depois, nós temos relatos de casos. Lá no topo da pirâmide, nós temos os estudos clínicos controlados, randomizados, com o número de pacientes elevado e poder de teste elevado. Então, são esses estudos e que vários já estão ocorrendo em vários países do mundo que vão poder responder a essa questão. Isso vai ainda demorar alguns meses porque envolve geralmente milhares de pacientes. E, normalmente, não é o único estudo desse que será suficiente. Por quê? Porque nós podemos ter posologias diferentes e, sobretudo, níveis temporais nas quais seria feita a administração. Então, geralmente, até por aprovação pelo FDA, tem que ter, no mínimo, dois estudos clínicos controlados, randomizados, independentes. Bom, muito recentemente, ou seja, alguns dias atrás, publicamos um alerta nessa revista aqui, latino-americana, de que, em função daquela avidez que todos nós temos, e, sobretudo, grandes públicos e os políticos, para novos tratamentos, temos que ter muito cuidado para que as expectativas não elimine uma boa ciência. Isso pode ser muito frustrante, inclusive, muito perigosa para o conceito da população em relação à ciência, porque poderia dizer, nossa, vocês farão que já ia ter um novo medicamento e depois nada deu certo. Então, chama a atenção dessa frase que eu conheci dentro dessa revisão, dessa carta ao editor, como farmacologista, nós sabemos que, para os resultados preliminares, estava fazendo um pouco um levantamento, precisa ser confirmados em estudos clínicos muito bem conduzidos, que suportam a base da medicina baseada em evidência. Muito interessantemente, também, sob a direção do nosso presidente, o André Pupo, da Inés Botucatu, foi emitida uma nota, também nesse sentido, na homepage da nossa sociedade brasileira de farmacologia e terapêutica experimental. Aqui, eu só mencionei e fica aí gravado para quem se interessar, alguns dos múltiplos estudos clínicos que estão ocorrendo, mas com um certo detalhamento das doses e do esquema posológico. E aqui, eu foquei na hidroxicloroquina, deixando lá da cloroquina, havendo ou não associação com azitromicina. Eu chamei a atenção em três coisas interessantes. Um, esse estudo Massachusetts Hospital, um dos estudos que mais cedo se iniciou. Eles adotaram exatamente o esquema posológico proposto naquele trabalho do Yao chinês que eu falei para vocês. Depois, essa Universidade de Minnesota, é interessante que ela tem um estudo com dois braços, um braço de tratamento, mas também um braço profilático, ou seja, os pacientes ainda assintomáticos. E claro que o esquema de idose é diferente, mas é interessante que há essa preocupação. No estudo COVID-19, que é um estudo brasileiro, que tem, envolva vários hospitais, como o Albert Einstein, entre outros, tem três braços, sendo o primeiro também para pacientes com sintomas leves e moderados, enquanto o COVID-19-2, Brasil 2, é para pacientes com sintomas graves. então vocês veem que já tem em andamento estudos clínicos que se preocupem em diferenciar a eficácia que poderia ter um tratamento, dependendo da precocidade com a qual se faria a administração. E esse estudo aqui, do Discovery, na França, que é praticamente idêntico àquele Solidarity da OMS, mas esse estudo é, ao meu ver, um pouquinho mais, um pouquinho melhor desenhado. Enfim, voltando ao Brasil, essa grande discussão, então, em 27 de março, o Ministro da Saúde emitiu uma nota informativa, colocando, vamos dizer, a disposição do sistema de saúde brasileiro com uma certa proteção legal de uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina como teoria adjuvante no tratamento e aí, no início, foi essa limitação de formas graves. Então, você tem aqui, vamos dizer, um esquema posológico recomendado para paciente hospitalizado com diagnóstico e formas graves. Aqui, um detalhamento de qual seria o diagnóstico de forma grave. Ou, também, para os casos críticos, basicamente, aqueles pacientes que já estão indo para o TI. Dias atrás, dia 23 de abril, o Conselho Federal de Medicina, então, não é uma nota informativa do Ministro da Saúde, é o Conselho Federal de Medicina, liberou, e bem, chama atenção que ele não está recomendado, ele está liberando o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina pelos médicos brasileiros, desde que haja compartilhamento com o paciente, ele vai ter que dar uma ciência, uma autorização, e em três situações, situação crítica, sintomas graves, e agora o Conselho Federal de Medicina, então, libera o uso para sintomas, para pacientes com sintomas leves em início de quadro clínico, mesmo fora de um ambiente hospitalar, desde que seja descartada que a sintomatologia seja devido a outras virosas, então, é uma mudança que vai dar um certo respaldo legal para o médico, se ele quiser, se o paciente concordar, administrar cloroquina ou hidroxicloroquina nos estágios mais precoces da doença. Bom, na parte final, então, dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho de outros três fármacos que já têm um registro no Brasil, portanto, seria exatamente uma situação de reposicionamento de fármacos já registrados com toda a vantagem que tem, então, essa leitura estrito senso do reposicionamento. A combinação, perdão, lopinavir e ritonavir para o tratamento da AIDS, no Brasil, o medicamento inovador é Caletra, a ivermectina utilizada para tratamento de diferentes parasitosas, tanto veterinário ou em ser humano, é a revectina, o nome comercial do medicamento inovador, e, mais recentemente, a nitazoxanide, o princípio ativo de uma substância utilizada para gastroenterias virais, parasitose, cujo medicamento inovador no Brasil tem o nome comercial de Anitta. Então, muito brevemente vou falar, primeiramente, então, dessa combinação lopinavir e ritonavir. O primeiro estudo bem desenhado, controlado, randomizado, com 200 pessoas hospitalizadas, bem diagnosticadas, um número ainda pequeno, mas, deu um resultado negativo, não se encontrou nenhum benefício, o que, evidentemente, jogou um pouco de água fria nesse tratamento e outros fármacos da mesma classe. Esse, é importante falar, por quê? Porque esse grupo australiano publicou, em 21 de abril, um estudo in vitro, mostrando que a Ivermectin era eficaz para evitar, inibir completamente a replicação do vírus em células in vitro. E a repercussão foi tão rápida e imediata que em vários sites de medicina e medicina veterinária nos Estados Unidos havia a colocação errada de que já temos um medicamento para curar a COVID-19. e houve uma correria e isso fez com que o editor-chefe Mike Bray dessa revista famosa Antibural Research publicou esse trabalho com diversas participações para alertar sobre o fato que de paraí nós não temos evidência nenhuma clínica a ter que ter cuidado inclusive por uma colocação farmacocinética que nós colocamos que precisaria de concentrações muito elevadas dessa ivermectin para alcançar as concentrações então de 2 a 3 micromolar que os autores mostraram ser eficazes em vitro para bloquear a replicação desse vírus. Enquanto as concentrações plasmáticas que a gente alcança com o tratamento normal usual de ivermectin é de 20 vezes menor. Portanto, haveria necessidade de fazer um estudo e fazer um averiguar a segurança da ivermectin porque necessariamente nós teríamos que usar uma dose muito maior daquela usada para o primeiro uso que no caso são diferenças parasitosas. bom ao fim a última história que ilustra bem essa preocupação nossa da sociedade baseada em farmacologia terapêutica com o levantamento de expectativas exageradas demasiadamente precoces foi a aparição do nosso ministro da ciência e cultura ministro da ciência e tecnologia aqui eu peguei uma matéria logo no mesmo dia seguinte do Correio Brasiliense mostrando na televisão então uma imagem de uma experimento de modelagem molecular e dizendo que o Brasil teria encontrado uma substância que poderia então ter uma eficácia de 94% no combate à Covid-19 baseado em estudos in vitro então o ministro não divulgou o nome do farmacologia para evitar a correria as farmacias como ocorreu com a cloroquina e o oxicloroquina mas depois não me lembro exatamente como parece que houve uma uma indicação que poderia ser um antiparasitar e o nome da nitoxanida apareceu e foi de uma certa forma confirmada porque imediatamente o ministério da saúde colocou esse medicamento que estava em venda livre agora protegido sob o controle especial necessitando necessitando da prescrição médica para ser vendida ao público certo então tudo indica que seria a nitoxanida então rapidamente um pouco dessa história que em 2014 foi publicado nessa revista pelo pesquisador que vamos dizer que já se descobriu essa molécula é um profármaco que vai se transformar no organismo na tisoxanida ele é rapidamente metabolizado e permite alcançar concentração do seu metabólico ativo na ordem de vamos dizer um microgramo por mililitro que seria suficiente porque in vitro essa substância já tinha efeito com algumas vírus inclusive o vírus da influência nessa fase de concentração essa aqui em 2014 não se falava ainda de covid-19 é baseado nisso certamente que alguns pesquisadores se interessaram então a tentar ver se essa substância poderia ser ativa no tratamento da covid-19 de novo in vitro esse aqui é o mesmo trabalho do Vanga que eu chamo atenção pelo uso da cloroquina ele também estudou a desivir e a anitazoxanida essa aqui de propósito eu coloquei uma chamada da imprensa não especializada isto é que colocou em xeque já também de uma forma prematura o remédio secreto do ministro pior que a cloroquina pela covid-19 na verdade de novo também nós não temos nenhuma informação a respeito porque esse estudo do Vanga certamente alimentou essa interpretação é um estudo in vitro mas bem é verdade que a anitazoxamida por esse estudo aqui não chama atenção certamente apostaria mais na cloroquina baseada nesse estudo certo de novo a preocupação nossa tem que ser baseada nos dados no cuidado com a informação ainda mais porque em 2019 esses autores mexicanos mostraram que em estudo clínico a anitazoxamida 600mg duas vezes por dia não teve efeito sobre a evolução natural da influenza com o vírus e no momento nós temos que esperar os estudos clínicos dessa substância para o tratamento da covid-19 então é uma mensagem então de cuidado com o optimismo exagerado com a produção de expectativa de baseamentos optimistas e temos que defender a boa ciência baseado em protocolos que funcionam que são reconhecidos e baseados nos quais nós vamos poder tirar conclusões seguras baseadas em evidências e para terminar então acredito que dentro do tempo que me foi alocado eu diria que entre uma ideia e a chegada do medicamento na prateleira para ser uso é no momento uma correria contra o tempo mas que tem que ser balizada pela boa ciência no momento então pelo uso de medicamento sobre a arvo de reposicionamento cuja eficácia e segurança é avaliado em randomized clinical trials ou seja estudos clínicos randomizados e controlados então obrigado pela atenção eu fico à disposição então para as perguntas professor muito obrigada por sua apresentação o Enzo agora vai repassar as perguntas ao senhor é só o momento tem que sair daqui para poder ok para a apresentação eu acho que agora tudo bem estou pronto então bom dia professor François tudo bem bom dia tudo bem vou começar a repassar as perguntas tá ok a primeira do professor André Pupo ele pergunta o uso da cloroquina hidroxicloroquina no tratamento da covid-19 já esteve alguma vez proibido no Brasil não veja bem isso também uma coisa de maneira geral eu conversei com alguns médicos sempre há a possibilidade sem nenhuma nota oficial do médico utilizar o medicamento no que é chamado de uso compassivo isso na situação na qual não há nenhum medicamento disponível oficialmente o médico em concordância com o paciente podem avaliar o uso do medicamento em condição off-label ou seja para um uso que não está previsto na bula para isso o médico tem que explicar o risco e benefícios tem que pedir ao paciente ou aos familiares assinar um documento e com isso ele tem uma certa proteção legal caso alguma coisa acontecer e alguém entra na justiça contra o médico sobre a base que ele usou o medicamento fora da bula para que isso para que ele possa se defender ele teria que juntar algum racional por que ele fez isso? no caso haveria suficientemente de dados para explicar a sua decisão soberana do médico com o acordo do paciente agora é evidente que essa nota agora de dias atrás do Conselho Federal de Medicina facilita muito mais ainda essa situação do médico porque ele já teria como justificativo somente eu seguir essas orientações eu estou de antemão vamos dizer protegido não seria uma tentativa pessoal de lutar na justiça para justificar ele já teria um documento oficial mas proibido nunca foi proibido legal obrigado professor passar para a próxima pergunta é da Anabel Zabala ela pergunta qual é a sua opinião sobre o estudo publicado como pré-print a Tazanavir inibite sarcov-2 replication e pro-inflamatório citoquine production bom duas questões primeiro como já falei minha opinião não vale muito é claro que a opinião de um professor que tem alguma base vale mais de uma opinião vamos dizer de um repórter sem informação mas não vamos esquecer a pirâmide que vai identificar a importância do dado segunda é uma segunda nível de resposta a isso é nós temos um grande desafio atualmente com a ciência por quê já existia então essas plataformas de colocar em pré-print revistas alguns defendem isso como sendo uma forma mais mais acessível mais democrática de acesso à informação antes que a revista que o artigo seja avaliado pelos pelos pares ou mesmo antes de ser submetido ou de repente a gente não sabe de repente esse artigo nunca vai ser submetido a nenhuma revista então é evidente que nós temos que ter um grau de cuidado maior ainda do que quando se lê um artigo devidamente publicado em uma boa revista internacional para a qual houve avaliação de pelo menos dois referidos que dão uma segurança um pouco maior não quer dizer que não tem também informações a ser criticadas terceiro aquele artigo específico eu li tantos artigos que não saberia não me lembro se eu li aquele artigo em princípio então se você puder relembrar o nome do fármaco da substância ativa deixa eu pegar aqui professor a tazana vir isso então se não me engano é uma substância utilizada com o tratamento da AIDS e que seria um antiproteasa então ele com vários outros estão sendo avaliados agora eu estou vendo eu li o artigo se não me engano o artigo publicado por um grupo de colega da Fiocruz né então é uma substância que já é registrada já está do domínio público é genérico já tem medicamento genérico disponível a priori eu diria o dado negativo do estudo clínico com lopinavir e ritonavir me fez um pouco diminuir a expectativa de sucesso porque é um fármaco na mesma classe terapêutica e se não me engano na discussão os próprios autores reconhecem porque tinha sido alertado no final da publicação desse artigo se não me engano tem uma frase na discussão que já diz bom cuidado houve esse estudo clínico que mostrou que lopinavir não foi eficaz mas isso não invalide que haja continuação porque apesar de ser de uma mesma classe farmacológica nós podemos ter diferenças entre as substâncias mas enfim pedi minha opinião pessoal então é até é sempre um risco muito grande mas eu coloquei isso legal obrigado professor a próxima é do professor César Martins ele pergunta existem estudos em andamento sobre produtos naturais da flora brasileira no tratamento da covid-19 bom eu não sei responder tem centenas de estudos clínicos registrados em plataforma da audiência mundial da saúde e aquele clinical clinicaltrial.gov que é nos Estados Unidos dessas centenas de estudos clínicos tem dezenas com tratamento com substâncias com diferentes substâncias em diferente posologia e tem vários com estudos chineses com substâncias naturais chineses brasileiros eu não sei olhei claro nesses estudos todos mas eu não procurei especificamente eu não sabia responder a próxima é do professor André Pupo ele pergunta na sua opinião quem aparecerá primeiro um medicamento ou uma vacina bom de novo eu vou ser cuidadoso eu diria que a priori eu penso em fármaco porque o desenvolvimento e aprovação do fármaco na condição de segundo uso ou seja na estratégia de reposicionamento onde tem toda aquela lista de substâncias que eu mencionei alguns já registrados outros que já tem vários estudos clínicos para outros outros fins e que já estão em estudos clínicos em movimento em andamento então se espera que nós teremos resposta em poucos meses e até resultado preliminar em poucas semanas não sabemos se a resposta será positiva ou não com tantos estudos espero eu que alguma substância seja parcialmente eficaz de novo ninguém espera um medicamento 100% eficaz isso não existe na medicina haverá efeito adverso evidentemente vacina normalmente demora muito mais por quê? porque parte do zero e tem que ter necessariamente um estudo de segurança fase 1 já estudos estão sendo realizados inicialmente pelo que eu acompanhei a previsão é de que a gente não teria nenhuma vacina antes de 2021 se esperava no primeiro semestre de 2021 eu espero que até lá a gente tenha algum medicamento com uma certa eficácia para ajudar pelo que eu sou a Pfizer assim como outros já estão com estudo em andamento de uma vacina e eles são tão optimistas que eles já já aumentaram a produção ou seja um risco financeiro de começar a produção em maior escala sem saber se vai servir um dia para alguma coisa porque você não tem a resposta dos estudos de segurança e de eficácia então parece que pelo menos eles estão apostando num certo optimismo e fazendo isso encortando o caminho talvez outras façam também não sei estou dando a informação que o público tem talvez a gente pode encortar o prazo inicialmente previsto da vacina mas a priori eu talvez até pelo viés do farmacologista eu acreditaria já alguma coisa com alguma eficácia medicamento antes da chegada de uma vacina também em termos de tempo acho que nós temos que ter uma certa preocupação como brasileiro de quando que um medicamento uma vacina devidamente aprovado vai chegar no Brasil podemos imaginar que sendo a Remdesivir um produto da Gillette empresa americana ou de um produto uma vacina da Pfizer será que o presidente americano não poderia exigir uma prioridade para abastecer o país antes de autorizar a exportação isso me parece muito possível veja que no Brasil também o próprio governo brasileiro proibir a exportação de materiais como máscaras respiradores para outros países então nesse momento de pandemia cada país tem também um pensamento vamos dizer nacional antes de global então imagino que poderia haver um lápis de tempo uma latência entre a aprovação lá fora e a disponibilidade aqui por isso que nós temos que torcer para que algum medicamento na estratégia de reposicionamento possa ser útil em poucos meses já no Brasil Obrigado professor eu agradeço a explanação e as respostas eu repasso a palavra para a professora Adriane Professor François novamente eu agradeço muito a sua participação gostaria de reiterar que essa live foi gravada ela foi disponibilizada no canal YouTube da GDC e gostaria de agradecer também o professor André Puclo pela indicação do seu nome por essa explanação fantástica professor André presidente hoje da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e docente aqui do Instituto de Biossciências da Unesp também então muito obrigada André e gostaria de deixar o convite a todos vocês para as nossas próximas lives a nossa próxima conversa vai ser agora dia 30 nessa quinta-feira com o professor José de Anchieta Horta Júnior que é docente aqui do IVB da Unesp às duas horas ele vai fazer um bate-papo sobre ensino presencial ensino remoto e conexão entre professores e alunos e no dia 7 de maio também uma quinta-feira às duas da tarde o professor Felipe Amorim da Unesp também aqui do IVB vai conversar com a gente sobre mudanças ambientais nesse tempo de pandemia professor François gostaria de deixar mais uma coisa eu queria agradecer primeiramente a André Pupin presidente pelo honroso convite e pela participação ativa ressaltar então a importância da nota que a sociedade emitiu lá na Unpédio com todos os cuidados sobre essa questão de boas ciências para evitar a expectativa exagerada de mais optimista eu acho que foi uma condução muito rápido muito bem-vindo do André e agradecer a você pelo apoio todo pelo convite por ter aceito o convite do André e a quem puder assistir a essa live ficando à disposição para qualquer esclarecimento depois tá obrigado professor tenham todos um bom dia e até quinta-feira tchau tchau